Quando você faz a sua farinha de linhaça dourada, eu sempre sugiro que você compra a semente da linhaça e você faça a farinha em casa, no liquidificador, aos poucos. Depois que você faz essa farinha, guarda na geladeira. Basicamente, farinha de oleaginosas, farinha de amêndoas, de macadâmia, de castanha do caju, de amendoim, geladeira, para não oxidar. Quanto maior o contato com oxigênio e temperatura mais alta, ela oxida. Pensa que temperatura alta é o maior inimigo de qualquer alimento. Umidade e temperatura alta. Você coloca na geladeira essas farinhas que oxidam, farinhas oleaginosas. Também a farinha de amendoim, apesar de ser uma leguminosa, o ideal é que você guarde na sua geladeira. Sempre em pote muito bem fechadinho. Você consegue manter mais essas farinhas. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto